Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui com vocês João Carlos Espíndola, atendendo mais um pedido aqui de seguidores do canal. Aqui é uma senhora mãe do Eric Davidson, que ela usa o canal do filho para fazer os pedidos, e ela pediu para a gente ler Rosinha e Sebastião. Nós encontramos o romance e vamos ler agora Rosinha e Sebastião. Eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Eu até fiz aqui um pequeno cordel para tentar convencer você a se inscrever no canal. Quer ver? Escute aí. Antes de ler o cordel, já peço a sua atenção, faça a grande gentileza de deixar sua inscrição, fazendo o canal crescer e assim prevalecer o Imagens do Sertão. É fácil demais, amigos, no vídeo tem um botão, ele diz assim, inscreva-se, faça de bom coração, para ajudar o canal, deixe o like inicial no Imagens do Sertão. Feito isso, meus queridos, eu prometo ser fiel, postarei todos os dias Literatura de Cordel, para exaltar o Nordeste, terra de cabra da peste, cumprindo assim meu papel. E vamos ao cordel Rosinha e Sebastião, do autor Manuel Pereira Sobrinho. Casado com Dona Amélia Maria da Conceição, o qual possuía um filho, de nome Sebastião. Sebastião, rapaz muito moço e forte, honrado e trabalhador, com seus 18 anos, então dedicou amor a uma pequena bela, filha de outro morador. Essa pequena era Rosa, moça muito engraçadinha, e depois de batizada, só lhe chamavam Rosinha, e deu certo o apelido por ser muito bonitinha. Porém, devido a ser bela, ela sempre se julgava, namorava Sebastião, e por isso ele pensava que ela lhe tinha amor, como ele desejava. Um dia Sebastião lhe falou em casamento, ela se envergonhou, em dá-lhe o não no momento, disse a ele que queria, porém só por fingimento. Sebastião vinha a patos, porém sempre se lembrava de Rosinha quando via, coisas bonitas comprava, e lhe dava de presente à noite quando voltava. Rosinha, por ser fingida, os presentes recebia, Sebastião muito tolo, sentia muita alegria, e se apaixonou por ela, de dar-lhe até agonia. Botou uma grande broca, trabalhou para se acabar, o ano foi bom de inverno, ele lucrou para sobrar, fez a casa e foi pedir Rosinha para se casar. Porém, Rosinha lhe disse, Sebastião não peça agora, porque está muito cedo, e não gosto de demora, depois da festa da guia, me peça, que aí é hora. Sebastião lhe amava de todo o seu coração, devido a conversa dela, não fez nenhuma questão, e esperou pela festa para pedir sua mão. Chogou o mês de setembro, Rosinha se preparou, com seu vestido pintado e para patos marchou, em companhia dos pais, Bastião lhe acompanhou. Rosinha toda voada, só queria ser pracista, fazia tudo para Basto, perder-se de sua vista, tinha muito abuso dele e ele sempre na pista. E daquelas piruetas, ele não desconfiava, amava muito a Rosinha, pensando que ela estava, fazendo aquilo porque na praça se envergonhava. E ela tanto que fez, que deixou Sebastião, brincando em um carrossel, e saiu na multidão, conquistando os pracianos que tivessem posição. Perto da banda de música, ela ficou escorada, nisso chegou um rapaz, de camisa azul listrada, paletó de seda branca e de gravata encarnada. Com um grande tabuleiro, bem surtido em miudeza, oferecendo a Rosinha com toda a delicadeza, e ela empalhando ele com seu riso e a beleza. Ela perguntou-lhe o nome, ele aí mesmo de pé, de Seleno de Azevedo, e a senhorita quem é, disse ela, eu sou Rosinha da Fazenda São José. Disse ele, gosto muito de ir naquela fazenda, e depois da festa iria e vender pó uma rafa e renda, meia lenço, extrato e bico que já tem uma encomenda. Disse ela, sendo assim, chegue até nossa morada, nossa casa é muito pobre, porém tem leite coalhada, uma rede cobertor e as ordens uma criada. Eleno disse obrigado pela sua gentileza, quer correr no carrossel, vamos que eu pago a despesa, ela disse obrigada, dispenso sua franqueza. Se quer ir em nossa casa, quando chegar na porteira do cercado da fazenda, tem um pé de gameleira, entre que vai lá pra casa, quer você queira ou não queira. Eleno tirou um frasco, o extrato lhe ofereceu, ela com muito prazer, o extrato recebeu, ele despediu-se dela com o endereço seu. Assim que ele saiu, Sebastião foi chegando e foi dizendo, Rosinha, eu estava lhe procurando, porque não quis ir brincar o que está lhe faltando. Ela toda aborrecida disse, eu quero ir embora, que já está muito tarde e pai não quer ir agora, vá ver se encontra ele que já está quase na hora. Sebastião disse, Rosinha, você está tão diferente, eu nunca lhe vi assim, abusada e descontente. Ela disse, eu sou assim e mesmo estou, e hoje mesmo estou doente. Sebastião sem demora, o pai dela procurou, em uma banca de jogo, muito perto não encontrou, como a velha também estava, muito pouco demorou. Juntaram-se todos os quatro e partiram para a fazenda, ela toda abusada, achando a viagem horrenda, a rua clara mimosa que parecia uma prenda. Rosinha com Sebastião muito pouco conversava, e ele todo inocente, tudo aquilo dispensava, já por ela estar doente, ainda mais lhe acarinhava. Foi até a casa dela, e depois de lá voltou, para a casa de seus pais, e nada desconfiou, e no outro dia cedo, para o serviço arribou. E quando chegou a noite, Dona Amélia disse a ele, que na casa de Rosinha, tinha um homem como aquele, que vendia miudezas, só não disse o nome dele. Sebastião logo mais, foi a casa de Rosinha, ao chegar encontrou ela, muito enfeitadazinha, na sala com um estranho e a velha na cozinha. Ele chegou, deu boa noite, para ele e para ela, ficou do lado de fora, debruçado na janela, não quis entrar porque estava esperando a atenção dela. Quando foi no outro dia, tornou-o lá novamente, começou a notar, Rosinha mais diferente, e o pai dela também ficou logo impaciente. Porém, o miudezeiro ainda não tinha chegado, Sebastião chamou ela, e lhe disse com agrado, Querida, hoje seus pais saberão nosso noivado. Rosinha aí disse a ele, por mim está acabado, você é trabalhador, mas não é do meu agrado, eu não vou casar com um homem que só vive do pesado. Que vantagem faço eu, casar com um camarada, que a sua profissão é a foice e a inchada, é mesmo que me enterrar, que me vale ser casada. Bartião disse, Rosinha, forte meu primeiro amor, não faça isto comigo, que não sou merecedor, eu tenho casa e dinheiro para aumentar teu valor. Sou um rapaz muito moço, te tenho amor verdadeiro, e porque estás namorando, heleno miudezeiro, pode até já ser casado e você ficar no cheiro. Dizia ela que importa que ele seja casado, porém está me amando e por mim está sendo amado, anda muito bem decente e você está despachado. Quem se casar com você, morre e nunca se distrai, porque deste pé de serra você morre e nunca sai, sua vida só dá certo com sua mãe e seu pai. E Helena é outro homem, anda muito bem decente, eu me casando com ele, vou para qualquer ambiente, ando lorde e vou na praça, deixe de ser renitente. Se a Bartião quis falar, para fazer novo apelo, ela entrou para a cozinha, endireitando o cabelo, dizendo, pode ir embora, que eu não quero nem vê-lo. Ele saiu para casa, pensando na sorte dura, e dizendo, entrego adeus, esta dor, esta amargura, e vou partir para longe, onde não tenha censura. E quando chegou em casa, pediu ao pai permissão, para viajar pelo mundo, como filho de benção, porém de onde estivesse, dava comunicação. Por ele ser filho único, os velhos se aperrearam com esta resolução, com Sebastião lutaram, para ele não sair, muito lhe aconselharam. Meu filho, diziam eles, você nunca viajou, nasceu e criou-se aqui, de nós nunca se apartou, e por que é que você esse destino tomou? Sebastião respondeu, por causa da amizade que dediquei a Rosinha, ela me fez falsidade, e eu vou passar uns tempos em outra localidade. Levarei algum dinheiro, deixo o milho e o feijão, a casa bem arrumada, a burra e o algodão, para meus pais eu só quero dos dois a santa benção. Os velhos, vendo a decência de seu filho, consentiram o que ele desejava e nada mais lhe pediram, e na saída de basto muitos vizinhos assistiram. Ele abraçou o seu pai com toda simplicidade, tomou-lhe a benção e lhe disse, Deus te dê felicidade e te cubra de virtude da terra a eternidade. E dona Amélia chorando, lhe disse, filho querido, Deus te abençoe neste mundo e em qualquer acontecido, te conduza para o bem e seja o que lhe for servido. Os vizinhos lhe abraçaram, Sebastião viajou com destino à fortaleza, porém antes ele passou no terreiro de Rosinha e esta canção cantou. Deixei os meus pais chorando pela tua ingratidão, Deus te dê a recompensa que saio do meu torrão em busca de outras terras só porque me desse o não. Adeus ingrata Rosinha, mulher perjura e fingida, desde muito pequenino que te entreguei alma e vida, porém perdi meu trabalho e agora faço partida. Adeus caminho que andei, adeus copo, adeus bacia, adeus casa, adeus roçado, adeus rosa, adeus maria, adeus campos, adeus todos, adeus até outro dia. Rosinha estava na porta, viu Sebastião passar, cantando aquela canção, começou a criticar, com Heleno seu amado ficou na sala a brincar. Sebastião foi embora e em fortaleza chegou, em uma casa de estivas, sem demora se empregou, para carregar as compras na dita casa ficou. O seu patrão foi notando ele ser de confiança, botou no seu armazém para pesar na balança todas as mercadorias por ser cabra de fiança. Com quatro meses depois, botou ele no balcão para pesar na balança açúcar, arroz e algodão, ganhando o bom ordenado na mais perfeita união. Logo aí, Sebastião comprou um traje alinhado do calçado ao chapéu, parecia um deputado e o patrão satisfeito por ele ser muito honrado. Quando completou um ano pela sua competência, Sebastião assumiu daquela casa a gerência e ficou sendo o chefão desde o papel à essência. E todo mês escrevia para seus pais e mandava, dinheiro mas não dizia, na carta quanto ganhava, gastava com o necessário e o resto ele juntava. Deixemos Sebastião ganhando dinheiro seu, voltemos a São José, terra que ali nasceu, para sabermos com Rosinha o que foi que aconteceu. O tal Helena Azevedo foi arranjando amizade com Rosinha e lhe falou, casamento de verdade, dizendo que precisava casar-se com brevidade. Ela com gosto aceitou, ele pediu logo a ela, os pais compraram o vestido, a palma, o véu e a capela e os vizinhos arranjaram logo as testemunhas dela. E chamaram logo o Heleno para na casa ficar, negociando ambulante, sem coisa alguma gastar, com almoço, janta e ceia e dormida até casar. Mandaram correr os banhos, diversos peru e cebaram, pato guiné por que bode e um boiote amarraram, para 20 de dezembro o casamento marcaram. Heleno foi para a vila, bom uniforme comprou e numa alfaiataria, muito boa costurou, bom chapéu e bons calçados em tudo se preparou. E dizia para Rosinha, depois que eu me casar, vou embora para Campina e irei negociar, e você sai deste mato para na praça gozar. Lá nós vamos ao cinema porque a cidade é boa, nos domingos vamos à praia, na capital João Pessoa, tomar banho, comer peixe e viajar em canoa. E Rosinha com aquilo sentia satisfação e dizia às amigas, vou sair deste sertão para ir gozar na praça, prazer e estimação. As mocinhas invejavam o futuro de Rosinha porque rapaz com meleno naquela zona não tinha, e Rosinha com aquilo ficava toda fofinha. Passou o mês de outubro, entrou o mês de novembro, se findou e entrou logo, o mês de festa ou dezembro, e todo dia 18 deste passado me lembro. A 18 de dezembro só nasceu mais pungente, parece que até mais cedo, quando a tarde caiu quente, lá na casa de Rosinha chegou uma penitente. Rasgada surge descalça, com a cabeça amarrada, uma criança no braço, magrinha e desfigurada, se acabando de fome e chorando desesperada. Ao chegar deu boa noite e pediu por caridade, leite para a criancinha, por ir com necessidade, Rosinha penalizada, disse entre por bondade. A pobre mulher entrou, Rosinha mandou fazer comida e trouxe um leitinho para a criança beber, quando o comer aprontou, chamou ela pra comer. Ela sentou-se na mesa e começou a almoçar, Rosinha disse mamãe, cuide logo em preparar, a janta para a Heleno, que ele não tarda a chegar. Quando a mulherzinha ouviu Rosinha dizer assim, foi perguntando se é seu noivo, Rosinha disse que sim, a mulher disse Deus queira que ele não seja ruim. Rosinha disse o meu noivo, é um santo no altar, é muito bom para mim e vive para mim amar, logo depois de amanhã, em Patos vamos casar. Respondeu logo a mulher, casamento é um segredo, eu me casei com um primo chamado Heleno Azevedo e tenho sofrido tanto que se eu lhe disser faz medo. Ele vivia vendendo negócio de miudeza, ambulante pelo mundo e eu sempre em casa presa, o dinheiro que mandava não dava para a despesa. E já completou dois meses que deixou-me em Piancó com esta criança nova em uma casinha só, não mandou mais um tostão e eu vou para Caicó. O meu pai mora pertinho e já mandou me chamar, quase que morro de fome sem ter para quem apelar, portanto de casamento é o que sei lhe contar. O nome do seu marido, Rosinha lhe perguntou, era Heleno Azevedo, a mulher assim falou, Rosinha aí teve um susto e para ela se incitou. O meu também é Heleno e termina em Azevedo e vive de miudeza e saiu hoje bem cedo para vender pelos matos, porém já disse com medo. Eu vou buscar o retrato dele para lhe mostrar, trouxe e mostrou a mulher, ela depois de olhar, perguntou é este o homem que consigo vai casar? Rosinha disse que sim, a mulher disse a bandido, a infeliz miserável, dona este é meu marido e vou mostrar-lhe o retrato se não se tiver perdido. Puxou de dentro do seio e a Rosinha mostrou, tirado com a mulher, Rosinha aí pálida ficou, correu e entrou no seu quarto e por dentro se trancou. E começou a chorar sem haver consolação, pensando na grosseria que fez com Sebastião e na vergonha que ia passar na população. Daí a poucos minutos o pai de Rosinha entrou, a mulher contou a ele desde quando se casou com Heleno e o que sofreu até quando ali chegou. O velho chamou Rosinha, mandou ela se calar e disse não houve nada assim que ele chegar, que entrar aqui na porta eu mando ele se danar. Estava nesta conversa, Helena Azevedo entrou, botou o chapéu no torno, no canto a mala encostou e quando foi se virando a mulherzinha a vistou. Joana você é aqui, veio com alguém ou veio só, ela disse vir com Deus e vou para o Caicó, quase me acabo de fome no vale do Piancó. Como é que você sai e me deixa muito doente, em cima de uma cama com este filho inocente, sem recurso de viver e fica tão diferente? Que papel é este seu, deixe de ser desgraçado? Ia casar novamente, seja mais considerado? Iludindo uma mocinha, você já está, você já sendo casado. O velho pai de Rosinha disse para ele agora, para o senhor não tem abrigo, por favor vá logo embora, desocupe minha casa e leve a sua senhora. Seu Heleno, seu caráter não é de homem de bem, o cipó que dá um cesto, tendo o cesteiro dá cem, derrotou esta senhora, a Rosinha não convém. Retire-se por favor, que por mim não tem apelo, faça o favor e ir embora, que eu não quero mais vê-lo, do contrário, entre nós dois, se dá grande desmantê-lo. Helena arrumou os troços e estava sai não sai, disse para a dona Joana, mulher você ficou vai, dona Joana disse eu vou mais para a casa de meu pai. Não quero mais nem lhe ver perto de mim um momento, ainda eu vivendo cem anos, não esqueço o sofrimento, que passei no seu domínio depois do meu casamento. Helena ainda ponderou, ela não deu-lhe atenção, ele quis levá-la à força, mas o velho disse não, ela só vai se quiser, por gosto e satisfação. Helena se vendo só, na mesma hora saiu, não olhou nem para trás, de ninguém se despediu e da casa de Rosinha num instante se encobriu. E dona Joana ficou com a sua criancinha e o velho mais a velha foram consolar a Rosinha, acabou-se a influência que a pobre moça tinha. E a noite dona Joana com o filho se agasalhou, Rosinha pegou 50 mil réis e lhe ofertou e ela no outro dia muito cedo viajou. E depois mandou dizer que tinha chegado em paz e estava em Caicó, na fazenda de seus pais, vivendo muito feliz, um abraço e nada mais. E Rosinha ficou indo visitar seu Manuel João, sabendo notícia do seu filho Sebastião e por ele ser bondoso lhe dava muita atenção. Disse a ela, o Sebastião está muito bem pregado, na capital Fortaleza, no armazém de molhado, o dono gosta bem dele e ganha um bom ordenado. E todos os fins de meses, quando o velho recebia dinheiro e carta do filho, vendo Rosinha dizia, o que é que se dava com ele, tudo Rosinha sabia. Mas vamos deixar Rosinha procurando informação na vida dele aos seus pais, dona Amélia e Manuel João, e vamos falar um pouco do moço Sebastião. Em Fortaleza ele era um cidadão conhecido, na alta sociedade, por toda moça querido, andava muito alinhado, tinha quase enriquecido. Assim passaram dois anos, ele foi ao seu patrão e pediu uma licença para visitar o sertão, aonde seus pais moravam e ele não fez questão. E lhe deu 60 dias, Sebastião se arrumou, com 20 contos no bolso, para Patos viajou, em uma segunda-feira à tarde em Patos chegou. O velho estava na feira, encontrou Sebastião, lhe deu logo um forte abraço, depois botou-lhe a benção e quando chegou em casa, neste dia foi festão. Dona Amélia lhe abraçou, numa alegria sem par, ainda beijou diversas vezes depois de lhe abençoar e a vizinhança toda veio logo visitar. Ele recebia a todos como cidadão de linha, com palavras cordiais, o velho e a mocinha, às sete horas da noite, na sala chegou Rosinha. E se dirigiu a ele, lhe oferecendo a mão e dizendo como vai, amável Sebastião, como se foi de viagem longe do nosso torrão. Ele por educação, dizendo Fibê obrigado, e você já se casou ou ainda está noivado, Rosinha disse acabou-se há mais de um ano passado. E você já se casou? Lá em sua fortaleza, Sebastião disse não, porém já fiz a despesa e sou noivo de uma moça a mais sublime beleza. Rosinha ainda quis falar, mas ele se retirou, depois de pedir licença, noutra sala se sentou e foi jantar com os amigos, a ela pouco ligou. Porém, ela entrou também e começou a escutar, ele dizendo aos amigos que estava para casar e ia se casar em breve e lá mesmo ia morar. Puxou um belo retrato aos amigos mostrou, dizendo seu da noiva e Rosinha observou tudo o que ele dizia e muito triste ficou. Ele contando aos amigos das praias toda beleza, o luxo amolda a orgia que havia em Fortaleza e Rosinha assim de parte mergulhada na tristeza. Vendo que Sebastião muito pouco lhe ligou, muito fria disse adeus, da sala se retirou e quando chegou em casa tudo a sua mãe contou. Disse que Sebastião tinha vindo diferente, com a pele bem corada, muito forte e bem decente, porém não deu-lhe atenção, com os outros era contente. E tratou de agasalhar-se com uma dor no coração, pois Rosinha se julgava a mais bela do sertão e não havia rapaz que não lhe desse atenção. E ficou muito abatida por ter sido desprezada, pensando em Sebastião, passou a noite acordada e no outro dia cedo amanheceu desfigurada. No outro dia não quis nem tomar café e começou a pensar o que devia fazer para Sebastião lhe amar, como estava impaciente e tornou-lhe visitar. Chegando lá deu bom dia e na sala se sentou, e Sebastião em casa pouca atenção lhe prestou, ela já impaciente a ele se declarou. Dizendo Sebastião, perdoe o que eu lhe fiz, como com você naquele tempo, que eu me arrependi e durante a sua ausência eu nunca lhe esqueci. A mim você nada fez, Sebastião respondeu. Daquilo que se passou, o único culpado fui eu. Querer quem não me queria só foi o que aconteceu. Foi um caso que passou e eu já estou esquecido. Você vá atrás de Heleno, que por você foi querido. Ele é rico e bem merece de você ser um marido. Eu não sirvo porque sou um rapaz muito atrasado. Da que nunca sairei e só vivo no pesado. E mesmo assim já sou noivo e breve estarei casado. Rosinha ouvindo isso, começou Lola a chorar. Dizendo, mas eu pedi para você me perdoar. Não me fale no passado que vou me suicidar. Lhe juro por Jesus Cristo que é seu meu coração. Meu querido, tenha pena de minha situação. O que lhe fiz no passado, por Jesus me dê perdão. Sebastião respondeu, não tenho o que perdoar. Eu é que devo perdí-lhe, perdão e lhe incomodar. Muitas vezes no passado, sem você querer me amar. Sebastião disse a ela, você tem muita razão. Porém, não more comigo, ao menos por distração. Disse ele, Deus me livre, para fazer-me outra traição. Ela vendo que o rapaz com nada se conformou, saiu para casa chorando, no outro dia voltou. Procurou convencer ele, mas ele nada mudou. Disse ela então a Deus, que vou morrer enforcada. Acompanhe o meu caixão até a última morada. Cuspa no meu rosto e diga, Deus te perdoe, desgraçada. Se achar que não vingou-se, depois mande me tirar. Bote o meu corpo no campo para o cachorro rasgar. Depois pegue o esqueleto e mande logo queimar. E você seja feliz, é o que idealizo. Case logo e viva bem, como Deus no paraíso. E dê-me um abraço amigo até dia de juízo. Partiu para Sebastião, chorando-lhe abraçou. A abertura da camisa, com as lágrimas ela molhou. Beijou-lhe o ombro direito e dali se retirou. Ele ficou comovido com uma cena daquela, agarrou a espingarda e saiu no rastro dela, quando passou junto à casa no terreiro abistuela. Com os seus cabelos soltos, chorando junto ao portão, as duas mãos na cabeça e sentadinha no chão, quando ele aproximou-se e foi cantando esta canção. Te amei tanto na vida, quase perco a razão. Por tua causa, mulher, abandonei meu turrão. A seta mais perfurante, juro sem gratidão. Rosinha, nome sagrado, sete letras de valia, o que sinto em minha vida foi a grande grosseria que Rosinha fez a mim por não me ter simpatia. Mas ela teve razão que arranjou outro amado, rico e eu, um pobre homem, trabalhador no pesado, de uma deusa tão bela tinha que ser desprezado. Rosinha, ao vir aquilo, ficou para não viver, a consciência doente, disse agora eu vou morrer, enforcada lá na mata para deixar de sofrer. E agarrou uma corda e para o mato correu, porém Sebastião viu, saiu num encalço seu, viu ela em cima da árvore e muito perto se escondeu. Ela amarrou bem a corda na árvore e experimentou, se ela estava segura e no pescoço engatou, disse adeus Sebastião e para morrer pulou. Sebastião estava perto, atrás de um pé de imbé, no alto atirou na corda e Rosinha não deu fé, pensou caia enforcada, caiu sã, mas foi em pé. Sebastião foi chegando e dizendo, minha amada, este negócio de noiva é minha era caçoada, fui ver se você me amava para vê-la perreada. E você me ama mesmo? Rosinha lhe perguntou, amo mais do que ele amava, Rosinha lhe abraçou e Sebastião com ela logo para casa voltou. Chegando pediu Rosinha, o pai com gosto aceitou, o pai de Sebastião depois disso combinou e com dois meses com Rosa, Sebastião se casou. Levou-a para a fortaleza, lá fez a lua de mel, Rosinha toda feliz, sendo uma esposa fiel, amando ele mais e mais, demonstrando bom papel. Manoel João depois, Amélia sua com sorte, na rua que é Bastião, o seu filho tinha sorte, ele uma casa comprou, ainda do lado do norte. Pai e mãe ficaram juntos e Bastião foi feliz, Rosinha levou seus pais e não foi mais infeliz, ingratidão não fez mais, residiram em Santa Paz, assim a história diz. Rosinha e Sebastião, Manoel Pereira Sobrinho, Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajuda muito.